Um gigantesco rato morto inflável invadiu o Porto Vitória em Hong Kong nesta sexta-feira. Uma multidão de turistas e moradores se juntou para ver a obra de 37 metros de comprimento. A escultura foi feita pelo artista americano conhecido como Coz e já passou por Seul e Taipei. Coz diz que Hong Kong é uma cidade muito atarefada e o artista fez o rato deitado, olhando para o céu para inspirar os moradores a relaxar. Não é à toa que o nome da figura é Coz Holiday. Para quem está em Hong Kong, admirar o enorme roedor não custa nada. Mas pequenas versões das esculturas do artista são vendidas em seu site por centenas de dólares.